Lovadouro, vai tentar penetrar, tô a cabana pra trás, vira o jogo pela Bidu, Bidu na direita, soltou pela direita agora, para o Neto, Neto domina na direita, cruzamento é feito a madeira, periga, atenção, vai marcar, ch CDOIN, cabeça, agora for, cho應o, bonno, 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 login! Gol! Pro Seino! Adriano! Adriano, 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 Lovadouro foi na bola Adriano também foi na bola E mandou para o fundo do gol Inaugurando o marcador No virilão quando eram decorridos 20 minutos 20 minutos no primeiro tempo Abre o marcador no Cruzeiro O Cruzeiro que não ia bem Vai escolar, vai lá Ele é líder do campeonato É o grande líder 1x0, 1x0 De forma notável Adriano Me parece, não sei Talvez seja o primeiro gol que ele marcou com a camisa do Cruzeiro Quem sabe tudo O Thiago daqui a pouco ele vai parar Cruzeiro 1x0 Hein Thiago O cruzamento que veio da direita Ele veio fechando O Lúvanor Veio fechando Um bolão do Edu Um cruzamento de canhota Do Edu sensacional Ele veio fechando No segundo poste Como elemento surpresa Adriano De cabeça Só teve o trabalho De tirar do goleirão Mérito do treinador Pesolano Adiantou o Adriano E olha ele lá Como elemento surpresa Adriano Para abrir o placar Adriano No Mineirão Cruzeiro 1 Novo Horizontino Nata É o gol 22 do Cruzeiro E olha ele lá Música E olha ele aí Música E olha ele aí Música